Bom, eu escolhi o cara mais inteligente do time para me ajudar nessa missão. Deixa com nós, pai. No basquete às cegas. Se liga aí como é que vai ser. Vambora. Uma, duas, três, quatro. Vamos continuar. Vem pra cá. Oi, minha filha. Oi. Mais um. Vamos pegar. Oi. Du. Eu. Isso. Tá reto, parceiro. Vem, vem. Minha voz. Segue minha voz. Segue minha voz. Segue minha voz. Segue minha voz. Minha voz. Minha voz. Pode vir. Pode vir. Tranquilo. 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 Não para de bater bola. Tranquilo. 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 Parou. Parou um pouquinho. Isso. Um pouquinho pra frente. Um pouquinho pra frente. Um pouquinho pra direita. Um pouquinho pra esquerda. Um pouquinho pra esquerda. Parou a bola. Parou a bola. Levanta a mão. Agora você sai. Pra frente um pouquinho. Esse não. O outro. Um pouquinho pra frente. Um pouquinho pra frente. Esse é aquele. Você se posiciona e faz o gol, papai. Pede apoio. Isso. Tá aí agora. Você virou muito um pouquinho. Aí, aí, aí. Aí que vai. Vai o seu nome. Falei, pai. Pode confiar que é isso. Tá vendado. Não tem jeito. Eu não tinha dúvida nessa capacidade. Não duvidei um segundo nela. Sintonia. Esse foi o desafio Basquete às Cegas. E você, consegue? Pegue.